E aí família, salve salve para a galera do canal aí, já vamos começar deixando aquele like para nós, se não for inscrito bora inscrever e pau no like para nós, aí família já estamos mexendo nessa veirinha, vou mostrar para vocês aqui, estamos aqui no parceiro meu aqui, no Robson aqui, pau, vamos desostar aqui, vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar essa veirinha, vamos fazer uma pinturinha inteira, inteirinha nela aí, você vai acompanhando aí no Instagram também, logo sai a rifinha dela lá, Isso aí família, vou mostrar para vocês aí, vai acompanhando, aí rapaziada, se liga nessa veirinha, cara, nós acabamos de desmontar aqui, a parte dela aqui está zero, 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 essa veira aqui, você está doido, só não vamos derrubar mais nela aí, porque ia ter que precisar cortar a caixa de roda, daí aqui não dá, né, caldo ABS, mostrar aqui para vocês, a caça do cara, filé o carrinho, filé, 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 tem uns podrinhos aqui, porque para a água, né, vamos fazer tudo, A caçamba dela é zero, 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 Pensa na caçambinha, top, 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 Vamos desostar, vamos deixar o bagulho pelo, 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 Vamos acompanhando que vai vir uma corzinha, top demais, mano, você está doido, Vamos arrancar esses frisos aqui, depois vamos apanhar outros, novo também, Já deu umas rebatidas aqui na parte dos paralama, aqui para poder andar abaixo, para não ficar pegando aqui, né, Aqui um pouquinho está pegando ainda, só dá mesmo uma batida aqui e já era, Na hora que a linha é à frente aqui, que está um pouquinho amassada essa parte aqui, Isso aí família, vai acompanhando aí, vou mostrar mais um pouco para vocês aí, enquanto estamos desmontando aqui, Olha aí rapaziada, está quase, ó, já arranquemos aqui já, Os portos, capôzinho, Olha aí, ó, Nossa, essa pesada do carrinho é lacrado, mano, é lacrado família, Se você vir aqui, vamos ver se vocês vão adivinhar a cor que vai vir, hein, Tínhamos que tirar esse vidrinho aqui, porque tinha podre aqui, ó, Essa partezinha aqui, vamos arrumar tudo, né, Aqui também, para a água, O outro lado está a filela, só isso aqui que estava podre, Caçambinha é zero, 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 Vai ficar top essa saveirinha, hein, Vamos ver se vocês adivinham a cor que vem a baita, hein, Depois eu vou apanhar uns correndo de porta do G4, vamos ver se nós achamos, Isso aí família, vai acompanhando aí, ó, para vocês verem o carrinho é zero, 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 Só que eles poderiam lá no ano que parem, né, magos, Vai ficar top, hein, Cê tá doido, É, rapaziada, já estamos consertando os podrinhos aqui, ó, O parceiro aqui já está soldando, já, Devagarzinho está saindo, devagarzinho está saindo, Vai ficar zero bala essa verasca, Cê tá doido, Vamos ver se depois nós vamos dar mais uma abaixadinha aqui, já, Que pegar aqui não pega, né, Já deixou tudo no pente aqui, já, A coisa não dá mais uma puxada aqui, já, Antes aqui já era, Chama na baita, Cê tá doido, Chama. Ah arrucada, Communidal, Ah arrucada, Ah, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Tudo desmontadinho já, só verinho. Já demos um pegão do seu lado aqui. Já tá tudo taqueado no primeiro dia já. As duas laterais traseiras. Tudo soltinho já. Praticamente tá filé já nas laterais traseiras aqui. Só falta aqui nesse cantinho que a gente vai dar uma desamassadinha e passar a lima. Que tinha uma amassadinha bem aqui assim e outro aqui. Aí aqui é um podrinho que a gente vai fazer também igual aqui. Aí vai ser feito ali amanhã, lá e um outro pequenininho tendo do lado dela. Lá já foi soldado também. Já tá filé. Só fazer esse podrinho aqui vai ser cortado aqui mais ou menos. Vamos lixar aqui e ver até onde que tem que cortar, né? Onde que tá podre. Vamos abrir aqui, trocar esse chapinho aí também. Vai ficar zero bala, o resto é filé. Então zero, zero, zero o resto. E dale. Aí os paralamas já tinham rebatido esses dias atrás, hein? E tinham deixado tudo no pente, família? Vão acompanhando o videozinho aí que vai vir cor exclusiva nessa salva aqui, mano. Que ninguém tem ainda. Aqui também, daí vamos dar mais uma desamassadinha. Que já deixei tudo certinho, já não tá enroscando mais a roda também. Essa saveira aqui tá na fixa, família. Legalizada tudo. Tá rolando a rifinha dela aí. Às vezes eu solto o link dela lá no Instagram, lá. Vai ficar top. Aqui nessa parte que vocês estão vendo essas amassadinhas aqui, ó. Daí vamos passar lima, tudo, né? Não dá pra apanhar massa aqui, família. Porque senão depois fica estourando toda a massa aqui. Tem que ser filé. Sem massa. Que se caso der uma enroscadinha, né? Der mais uma abaixadinha. Não enrosca. Daí não estoura a massa, né? Depois vamos fazer um painelzinho aqui que vai ter um somzinho básico. Não, muito, né? Exagerado. Olha aí. Essa parte aqui que eu falei pra vocês, ó. O resto daqui pra lá tá filé. Já tá tudo taqueado. Daí essa parte aqui. Vamos passar lima aqui. Cachorro. Já era isso. Zero bala. Ó o brabo lá. Xé! Ali tem uma paratosa. Top, hein? Você tá doido. Isso aí, família. Se não é inscrito, bora escrever. Deixa aquele like pra nós. Vamos ver se nós soltamos outro videozinho já em seguidinha, hein? É isso aí. Se for mais um dia, é nóis. Primeiro dia, meta concluída. Chama-nos, brabo. Linkzinho do Instagram vai tá aí, família. Aí no vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.